Hunter Biden foi condenado na terça-feira a propósito ilegal de armas e mal conheceu o veredito, o presidente Joe Biden viajou de Washington até Delaware para mostrar apoio ao seu primogénito. Joe Biden já afirmou que não vai conceder indulto ao filho, poder que a Constituição dos Estados Unidos da América lhe confere. Hunter Biden será o primeiro filho de um presidente estadunidense em funções a ser condenado. Ainda não se conhece a pena exata, mas sabe-se que o filho de Biden pode apanhar até 25 anos de prisão.